Fazer mal ao coração? Pelo menos é o que vai mostrar o nosso próximo canjica, Maicon Replay. A mãe dele estava se divertindo, cantando um kid de abelha no karaokê, quando o menino resolveu canjicar atrás dela. Botou uma máscara, dançou a dança do robô, e olha o susto que ela tomou. Esse vídeo faz o maior sucesso no WhatsApp. E agora vem dançar no nosso palco. Será que a dança dele vai tocar o coração do júri, ou eles vão mandar o menino para a canjica? Isso é o que a gente vai ver agora. Maicon Replay! Maicon Replay no canjica show! Maicon Replay no canjica integral. Olha, chegou chegando, ele morre e roda. Os canjicados adoram rogar. Faz isso aqui, tá legal. Você tá bem? Por que rodou tanto? Rodou pior, é alegria? É alegria! Rodou pior! Rodou pior, é alegria! Você dança que tipo de dança? Então, eu danço pop animation. O que é o quê? Pop animation é um estilo de dança. Lá, é de Estados Unidos. E o que você conhece pop animation? Conheço. Eu danço pop. Ele dança pop animation, que é um dos lances mais... É diferente. Muito bem, então é o seguinte, jurados, prestem atenção, porque Maicon está prometendo uma grande surpresa. Ele chegou aqui, gente, falando que ele não ia voltar pra canjica. Falando que ele estava em outro patamar. Ele não era um canjica. Isso é o que a gente vai ver agora. Maicon Replay, tente sobreviver no canjica show! Caramba! E aí, gente, que apagou a 50! Olha! E aí, gente, que apagou a 50! 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 Vamos lá. 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 Vai, Michael Ribeiro. Você é inacreditável. Você é bom demais, cara. Olha, jurados. O que vocês acharam? Ele ficou até olhando muito bem. Acho que ele se identificou muito. Eles são da mesma família. É verdade. Eles são da mesma linhada. Eu acho que ele vai começar a aprender. Vai fazer umas aulinhas. É, mas é impressionante ou não? Impressionante. Que trabalho corporal é esse? É. Parabéns. Obrigado. Você viu só? Canjicou com a mãe lá no vidro, mas chegou a filma e destruiu. Rezende, você viu? Ele falou que não era ele. Ele falou que nunca mais ia voltar pra Canjica. Cara, incrível, velho. Sério, eu já tinha visto umas danças parecidas na internet, mas na minha frente, assim, eu ouviu nunca. Sério, sensacional. Parabéns, velho. É realmente impressionante. Juliana, se animando, o que você achou? Eu quero dar um recado pro Felipe. Pra que Felipe? Felipe, meu marido. Ah, o seu marido? Porque ele ama essas coisas. Ele acha o que ele faz. Amor, isso aqui é a dança. É isso aqui que é fazer o negócio. Felipe, bom, meu amigo, se hoje você quer chegar em casa, tem aquele talento especial, né? Aquela gratinada feliz, ele tinha que mandar uma dessa, não é, Juliana? Ah, nunca. Era aquele tamanho, né? Chega, né? Não consegue. Agora eu quero a opinião dele. Você conhece Yuji Tamagoshi? Oi. A nossa querida japonesa, os maiores dançarinos do meio artístico. Oi. Venha pra cá para o centro do Paulo, senhoras e senhores. Opa. Yuji! Aproveitando o espaço, eu estive essa semana lá na Baixada Santista, onde eu passei a minha infância e onde eu conheci a cultura do hip-hop e encontrei um espaço onde eu aprendi o hip-hop e vi que tava múmido também, eles vão estar me ajudando com esse projeto. Mas agora eu quero que você bosse a cultura do hip-hop, hein? Vamos, vamos. Agora eu quero... Ó, Michael Ripley, você fez o Pop Animation. Agora a gente vai ver o Pop Ganzai. Solta a música do Ultrasan! Eles são o tipo... Começa você, não. Começa você, não. Começa você. Parece namorado, pode ligar o telefone. Ó, começou, hein? Ui-ya! Ah, segura! Caraca! Lembra! Uma salva de palmas para esse encontro de cultura do Dishan, esse aqui é o orgulho do legendário, os cabalosinhos danadinhos, uma salva de palmas para o Yudi, recebeu só nos Blende também o Dishan, vai ganhar 500 reais, o Blende te paga depois, o de cachê, valeu Brin, Michael, você acabou de ganhar 500 reais, 500 reais, você comprou o seu prêmio, uma salva de palmas para ele, fez até a Fiana rir, impressionante, a Fiana está sorrindo o mundo inteiro, incrível, senhoras e senhores, no próximo Canjica.